Olá meninas, voltei com mais uma receitinha. Hoje a receita é macarrão nada. Você faz do jeito que você quiser. Eu cozinhei macarrão, pode ser a quantidade que tem de pessoas dentro da sua casa. Eu vou colocar uma sarjinha, linguiça, dessas assim ó. Elas são meio pequenininhas, defumadas, da marca Seara, mas você pega da marca que você acha melhor. Eu cozinhei uma cartelinha de ovos de codorna, aí já tirei a casquinha, duas cebolas e queijo ralado. Eu vou refogar essa linguiçinha aqui com óleo azeite, o que você acha melhor. Vou colocar duas cebolas e daqui a pouco eu volto com vocês novamente. Pronto meninas, está pronto, ó. Muito fácil de fazer. Fica bem bonitinha, ótimo pra você fazer no domingo. Uma coisa rápida, eu gastei menos de meia hora pra fazer isso aqui. Só colocar o macarrão no fogo, pega a linguiça. Se você não tiver linguiça, corta a calabresa. Se não tiver calabresa, pode ser salsicha também. Refoga com cebola, se você preferir, pode refogar com alho também. E coloca dentro a sarjinha também pra refogar junto da calabresa ou da linguiça, do que você preferir. Pra refogar junto, depois coloca o macarrão. Tudo não atravessa, é tipo uma gororobazinha rápida, entendeu? Muito fácil de fazer. Você não vai gastar nem uma hora pra fazer isso aqui. Aí você coloca ketchup no meio, queijo ralado, pra ficar bonitinho. Se não tiver ovo de codorna, coloca ovo normal. Fica bem recheado, ó, gente. Fica bem bonito. Espero que vocês gostem. Deixe seu like aí. Compartilha com a sua família, com seus amigos, no Face, no WhatsApp. Isso ajuda muito, tá, gente, a manter o canal. E pode falar uma receita que vocês gostariam que eu fizesse, que eu faço aqui, tá? Beijos, até a próxima. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Dá um like. Luía Maria 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 Maria